Baladeiro Cachaceiro Perigueteiro WhatsApp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada Eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós vai Raparigueira eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueira eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher É raparigueira eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueira eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher E ganha de um só Arruda Esse cara é fera Desenvolvendo os corredores E solta Até Bora, 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 bora Bora, 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 bora Eu vou, bora, 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 bora Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Mas raparigueira eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Portal dos trezinhos Portal Sound Aqui a concorrência Toma, vaca, traste, vaca Excusiva DJ Edilson Arruda Ele já tentei mudar Ele já tentei mudar Eu já tentei mudar